Fala aí galera do Embarcados, beleza? Bom, aqui é Diego Soeiro e vamos trazer para vocês mais um vídeo de review e agora da Raspberry Pi Model A+. Essa placa foi lançada recentemente pela Raspberry Pi Foundation e teve diversas melhorias relacionadas à versão A anterior. Basicamente as diferenças do modelo A para o modelo B ou modelo A+, para o modelo B+, é que no modelo A a gente não tem interface Ethernet e a quantidade de memória RAM disponível é 256 MB para o modelo A e 512 MB para o modelo B. Vamos então começar aqui com o vídeo de review e depois eu vou pegar uma placa modelo B para vocês terem noção das diferenças mecânicas. A dimensão dela, ela foi reduzida, então agora ela tem 85 mm, 66 mm por 56 mm. Já a versão A, ela tinha 85 mm por 56 mm. Antes o modelo A pesava 45 gramas e agora está pesando apenas 23 gramas. Ele continua vindo com o processador da Broadcom, o BCM2835 rodando o que é um ARM11 rodando a 700 MHz e também tem um Float Point Unit. Ele tem também uma GPU para renderizar gráficos e vídeo do modelo Video Core 4, que é Dual Core rodando a 250 MHz, podendo renderizar Open GLS 2.0, Open VG, saída Full HD 1080p a 30 Hz e decoder e encoder por hardware de H.264. É uma GPU muito poderosa. No modelo A+, também foi expandido a quantidade de pinos de I.O. no header, que antes eram 26 no modelo A e foram para 40, sendo que os 26 primeiros pinos, eles continuam sendo compatíveis. Temos aqui a saída Full HD HDMI, temos aqui também agora a saída de vídeo composto em PAL ou NTSC e áudio estéreo, saindo nesse conector aqui de 3,5 mm com 4 polos. A gente ainda conta também com uma interface de câmera CSI 2 com 15 vias e painel LCD também de 15 vias. No header aqui de 40 pinos, a gente continua tendo uma I2C, uma SPI com dois chips selects, uma UART, sendo só TX e RX, uma I2S, 17 GPIOs e GND 3V3 e 5 volts. A parte de power, além disso, a gente tem também aqui uma USB host, assim como a gente tinha no modelo A, e a parte de power dela foi bem melhorado. Antes, no modelo A, ela consumia 2.5 watts, e agora no modelo A+, ela está consumindo apenas 1 watt. Então, para aplicações que demandam alimentação via bateria, essa placa é ideal. E a alimentação continua sendo aqui pelo micro USB a 5 volts. E agora também a gente conta com um slot de micro SD aqui, em vez de um slot SD como a gente tinha no modelo A. O que é interessante, o modelo A custa 25 dólares, e o modelo A+, agora está custando só 20 dólares. Eu vou pegar aqui o modelo B que eu tenho, que a diferença do modelo B para o modelo A, era basicamente que no modelo A a gente só tinha uma USB e não tinha Ethernet. O form factor era o mesmo. E aí, agora, vocês podem ver que o tamanho reduziu bastante da placa. E isso é bem legal porque possibilita ocupar muito menos espaço e a placa ser bem mais leve também. Então, se você quiser colocar ela no seu drone, ou numa aplicação que exija que o tamanho seja reduzido, você pode usar essa placa. Essa placa, ela foi nos doada pela Filipe Flop. Você consegue adquirir ela na loja da Filipe Flop. Confiram aqui na descrição do vídeo o link para a loja. Tem também na descrição o link do embarcado explicando melhor as features dessa placa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar o like, de compartilhar com os seus amigos e se inscrever no nosso canal. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.